O Ciência Sem Limites desta semana vai falar sobre mecanismos de intoxicação em animais. Sobre esse assunto, ao nosso lado está o pesquisador e professor Fábio Mingar. Professor, fale sobre esse tema. Mecanismos de intoxicação em animais correspondem aos mecanismos bioquímicos que estão envolvidos quando uma substância, que pode ser uma substância proveniente de planta, pode ser um inseticida, um fungicida ou até um fármaco, os efeitos que essa substância desempenha na célula animal. E aí nós estudamos esses efeitos e chamamos de mecanismos. Ciência Sem Limites desta semana. Esperamos por você.